Salve, salve Fusqueiro. Bom dia. Mais um dia de serviço no hospital, mais um dia de plantão. Hoje são 11 de setembro de 2023, 7 horas e 20 minutos. Estou até atrasado. Vem comigo. Eu comprei ontem o filtro de ar esportivo da moto Titan 750. Está certinho na cabeça, na boca do carburador do Fusque. Aí vai vir com a presígio, você vai apertar. Está lá, já coloquei. Uma outra hora eu faço o vídeo e mostro para vocês aí. Aí eu vou testar ele agora, né? Eu estava dirigindo com o carburador aberto. O carburador aberto, você sabe que a gasolina vai embora, né? Liguei a nave. A nave está funcionando. Já ligou. Não sei como é que está de gasolina lá, aí no tanque. Não sei como é que está a gasolina. Está marcando, cadê o tanque? Coloquei atrás aí no tanque de PVC. Então é isso aí. Mais um dia de plantão, tá? Vocês vêm comigo aí. Vai lá. Dá essa cadeira. Tá bom. Então é o retorno aqui. Então é o retorno aqui. Não sei como é que está. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Muito obrigado. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.